Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro estamos estudando o tema Provados pelo Fogo. O assunto da semana é calor extremo e o tópico para hoje sobrevivendo por meio da adoração. Já vimos Abraão no crisol, vimos também a experiência do casamento de Oseias como uma ilustração do trato de Deus com o rebelde Israel e hoje vamos ver e nos aprofundar na experiência de Jó. Não podemos negar que o mundo está em iniquidade galopante, mas nem todo sofrimento é resultado de conduta ímpia ou pecaminosa. Jó é colocado diante de nós como um homem a quem Deus permitiu que Satanás afligisse. Na verdade, o crisol pelo qual Jó passou era de temperaturas excessivas. A história é de certo modo assombrosa. Veja, numa oportunidade em que os anjos se apresentaram diante de Deus, veio no meio deles o rebelde Satanás. Deus então perguntou a Lúcifer, ou Satanás, de onde ele vinha ao que ele respondeu de rodear a terra e passear por ela. Jó capítulo 1 verso 7 Então Deus lhe fez outra pergunta. Você reparou no meu servo Jó? Está no verso 8 Foi Deus quem fez a pergunta. Como quem diz, aquele homem me serve de verdade. Deus sabia de antemão como seu servo se portaria ao passar pelo crisol. Deus confiava em Jó, assim como Jó confiava em Deus. Esse é o relacionamento verdadeiro. Assim como está claro no texto bíblico que foi Satanás quem causou todo o sofrimento a Jó, também está claro que Deus deu permissão. Como você também conhece a história, não vou aqui relembrar certos detalhes, porém vou dizer o seguinte. Há duas maneiras de reagir a sofrimentos tão angustiantes. Uma delas é se tornar amargo, zangado, virar as costas para Deus, acreditando que Deus é cruel ou que não existe. A outra maneira é apegar-se ao Senhor com mais força. Jó procedeu diante de sua catástrofe, permanecendo na presença de Deus, apegando-se firmemente a Ele e adorando-o. Vamos ler juntos no capítulo 1 de Jós, versos 20 e 21. Perceba que Jó demonstrou três aspectos de adoração que podem nos ajudar na hora da aprovação. Primeiro, Jó aceitou seu desamparo e reconheceu que não tinha direito de vindicar nada. Segundo, Jó reconheceu que Deus tinha o controle total da situação. E terceiro, Jó concluiu reconhecendo sua crença na justiça divina. Para mim, há um trechinho da história de Jó que me marca, me encanta. No momento de maior aflição, Jó declarou sua confiança e dependência de Deus. Ele disse, Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. Jó, capítulo 19, versos 25 a 27. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, Examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39. Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você. Pela graça e misericórdia de Deus.